Boa noite de novo, bem-vindos de novo aqui ao primeiro curso de pesquisando em Boston. A gente agradece por vocês pegarem o tempo de vocês para vir aqui e saber um pouco mais sobre o Boston, sobre a pesquisa, sobre o que é hoje. Como vocês podem ver aqui no projeto que já está aqui há um tempinho na tela, vai ter um monte de apresentação. Só que esse monte de apresentação a ideia é ficar por 10 minutos. O dia de hoje é um panorama dos laboratórios. Diferente de ontem, que a pesquisa foi basicamente com um panorama geral sobre o que é a Escola de Saúde Pública, o que é o Children's Hospital, pelos professores, assim como representando a Harvard Office, um cara que já foi há alguns anos, hoje a ideia de todo esse pessoal foi no ano passado. Então, acabou de chegar de Boston, está com informação recente. Então, o Rodrigo Sato vai começar, todo mundo é 2011 e os laboratórios são diferentes. Então, como a gente está em um monte de gente aí falando do John Godleski, Stephanie Shore, todos esses laboratórios que estão aqui do lado são oportunidades que vão estar para vocês também. Então, vai começar com o Rodrigo Sato, depois vem o Lucas Shen, depois a Maka vai fazer uma apresentação e todas as apresentações são em torno de 10 minutos. Como é difícil manter, e a gente quer manter esse horário, em respeito a todo mundo e horário de vocês, uma sexta-feira à noite, a gente vai fazer um esquema de 10 minutos que vai ser o seguinte, eu vou sentar ali na ponta, então isso daí é para os apresentadores, vou sentar ali na ponta, deu 8 minutos, eu vou levantar, já que é aquela pressão. Deu 9 minutos, eu vou dar um passo para frente, mas eu não vou aparecer, só vou dar um passo para frente, então todo mundo vai ficar nesse lugar. E daí, 10 minutos, vou fazer alguma coisa para parar. Então, é mais ou menos essa a ideia, então todo mundo já fica sabendo, então a gente vai querer manter esses 10 minutos. Outra coisa é a questão de um slide para o outro, a pessoa vai vir aqui para mudar o slide, então nesse meio tempo, já fica uma ou duas questões que a gente pode fazer só para ganhar o tempo, mas a gente vai convidar todo mundo, todos os palestrantes que puderem para ficar aqui e para responder pergunta no final. Então é isso, então no final a gente vai ter uma reunião para quem quiser ficar ou aqui ou no PubMed para trocar uma ideia e então fica combinado desse jeito. Então eu vou sentar ali, 8, 9, 10 minutos. Então, Rodrigo Sato, fica à vontade para começar.